Vamos falar de São Paulo, conseguiu vencer bem o Bahia 3x0 e o cara, o destaque, aquele que como sempre chama responsabilidade foi Rogério Ceni. Não deve ser fácil para um volante de 17 anos jogar improvisado como zagueiro, com o time precisando vencer em casa. Olhar para o gol e ver Rogério Ceni deixa a tarefa mais tranquila. O capitão orientou o garoto Rodrigo Caio, que por pouco não deixou o campo contundido. Papo com a Dilson, que não tinha um substituto caso algum dos defensores tivesse que sair. Eu falei, como é que está o joelho? Ele falou, não estou sentindo, então é porque alguma coisa, né, o frio logicamente ajuda a amenizar um pouquinho. Mas uma pena, porque foi um guerreiro, porque o cara, eu acho que ele pode até, não sou médico nada, mas pelo que ele relata, né, pode até ter tido algum tipo de lesão, de menisco, alguma coisa assim. Time e treinador pressionados pelos últimos resultados no Morumbi. A reação tinha que passar pelo camisa 1. Falta batida por ele, pênalti. Cobrança precisa, preciosa, golaço de pênalti. Uma batida firme, quando a fase não está das melhores, você tem que, você não pode querer muito ajeitar, tem que ser com mais força, mais firmeza, definir bem o canto, tentar ludibriar o goleiro, definir bem o canto e bater com que mesmo que ele vá naquele canto, que ele encontre dificuldades para defender a bola, né. Então, eu acho que foi um pênalti bem batido, assim, foi, acho que indefensável, né. O gol que abriu o caminho da reação no campeonato. Para alguns, o verdadeiro gol número 100. Dois a mais ou dois a menos faz sim diferença. Rogério Senni comemorou seu gol número 102. Afinal, para os São Paulinos, a estatística que vale é a do capitão, maior goleiro artilheiro da história do futebol. O meu centésimo gol foi no dia 27 de março. E a FIFA sempre reconheceu. Quem tem, eles tem uma, a IFFHS, que é um instituto, Federation Football History, alguma coisa assim, of soccer, ele computa gols e não computa gols em torneios que não são válidos pela FIFA. Só por isso. Mas a FIFA sempre reconheceu e não dá para fazer duas vezes sem. Já foi bonito demais o centésimo, agora é centésimo segundo. No chute de Jobson, a defesa difícil. A sorte acompanhou o capitão. Na tentativa do drible, o companheiro estava no lugar certo. Certo como a volta ao G4, como a autocrítica de quem mais conhece o clube. O nosso problema não é treinador, já vou dizer para você. Nós somos nós dentro de campo. Nós é que temos que evoluir, que jogar mais, que ser mais participativos, conquistar resultados. Você pode trocar 10 treinadores. O problema, quando tem derrota, a forma como nós perdemos, a culpa é nossa dentro de campo, minha e de outros 10 caras e aqueles que entram. Nós temos que ter uma postura sempre, principalmente quando joga no Morumbi, porque fora até o time vem rendendo melhor. Mais um dia especial na história do goleiro. E bem no dia de outro goleiro especial. São Marcos completou os mesmos 38 anos de Rogério Semi nesta quinta-feira. Parabéns para os dois. Eu só tenho felicitações, mandar um grande abraço. Ele chegou, enfim, aos meus 38 anos, ele está fazendo hoje. E assisti o jogo dele ontem, foi muito bem, no jogo trabalhou bem. Estou esperando que ele tenha muita saúde, sempre o sucesso que ele teve na carreira dele. Que não pare. Que não pare, que continue até os 45 ou menos. Vamos ver se ele vai até lá. Mas parabéns de coração, Marcão. Cara que merece, tenho carinho meu e de todos que gostam do futebol. Todo mundo que é no futebol é ver uma penalidade convertida. Mas o Rogério Semi, ele se superou. Ele bateu o pênalti, fez um golaço, Denilson. Além do Rogério Semi bater bem na bola, e eu sou suspeito a falar, porque eu trabalhei com ele, praticamente iniciamos junto a nossa carreira como atleta profissional, ele tem um jeito diferente de bater na bola. Se você perceber no pênalti, ele bate com o peito de pé, a bola reta no alto. Impossível para o goleiro pegar.